Mário Alberto, meu amigo Mário Alberto, tivesse privilégio, era um príncipe, pá, um príncipe de Lisboa, o Mário Alberto era uma figura que tu irias amar. Era um maluco, beleza? Era, era, completamente. O que é que ele fazia? Era um anarca puro, era um anarquista puro, na belíssima acessão da palavra. O Mário era um cenógrafo genial, era o melhor de todos, foi, acima de tudo obviamente esteve muito ligado à revista porque é um homem. Este senhor? Exatamente este senhor, Mário Alberto, é este homem extraordinário, um pintor fabuloso, um homem também ligado aos surrealistas. É, pá, eu adoro surrealismo, é muito difícil de encontrar, e o surrealismo nunca teve uma grande expressão cá em Portugal. Não, sim. Tens o Cruzeiro Seixas, o Cesarini... Exato, mas nessa época o Mário era das tortulhas do Cesarini, dessa malta toda do... Cruzeiro Seixas... Cruzeiro Seixas, do Luís Bolas, meu Deus, que eu cheguei a conhecer, fantástico. Eu acho que o único que está vivo é o Cruzeiro Seixas, que já está muito veidinho. Se não tem cem anos, está quase a fazer cem anos. E estava completamente lucido há pouco tempo, não sei como é que ele está. Eu fiz uma peça, desculpa, este parênteses do Marelo de Lima, um surrealista também, fantástico, que era o Malaquias, ou a história de um homem barbaramente agredido. Fiz essa peça encenada pelo Zé Carretas, outro grande encenador e fantástico homem, também ligado a muitos dos surrealistas, conheceu-os e tal. Pronto, para dizer que fiz uma peça nesse género ligada ao surrealismo e foi das melhores experiências da minha vida. Sim, porque o surrealismo é só, o surrealismo é o corrente que não se extingue na pintura. Há surrealismo literário, dramatúrgico. Exato, exato, exato. E por aí fora. O Mário era, além de pintor, foi acima de tudo conhecido lá no meio como um grande cenógrafo. Foi um cenógrafo fora do comum. E não só, ele também escreveu para revistas e tal também, com o Ário dos Santos. A malta às vezes não se sabe, mas a revista realmente teve épocas em que teve grandes nomes do intelecto ligados àquela área. Pronto, e o Mário, além de ser um belíssimo cenógrafo, era um louco saudável. Era um, como te dizes, um belo azer. Este gajo era famoso. Este gajo era. Que pena. Só, o tipo, era o tipo que vivia, por isso é que o sobrinho diz, ele vivia, foi o último Sobrevivente? Sobrevivente, portanto, morava no Parque Maia. Literalmente? Literalmente. Foi o último de todos. Aquilo foi sendo destruído, porque aquilo tinha cafés, restaurantes, tinha um barbeiro, tinha o Parque Maia, era um mundo. Aquilo era Broadway, não é? Era Broadway. Mas há portuguesa, percebes? Sem ser pejorativo. Sem ser pejorativo. Porque tinha as tais barracas dos tirinhos, os gajos que jogavam box ao vivo, não sei o quê, tinha tudo isso, mas de uma forma muito, muito popular, mas muito porreira, com a sardinha assada, com não sei o quê, com aquilo tudo que a gente gostava também, por isso é que eu... Genuína e identitária, portuguesa, nossa. Muito portuguesa. E depois com quatro teatros a funcionar. Se nós pensarmos bem, é difícil de imaginar, eu ainda conheci aquilo, portanto, eu entrei em 81 no teatro, em 1981, 82, ainda estavam três teatros a funcionar, variedades, o Maria Vitória e o ABC, o Capitólio já só dava filmes pornográficos, portanto, eu já entrei numa fase decadente, mas com três teatros a funcionar ao mesmo tempo, com cerca de 60, 70 pessoas em cada teatro, com bailarinas, músicos, etc, etc, e com os restaurantes afilhados para cheios. As famílias... Mas está lá a Gina, não é? Está lá a Gina, é a última. Essa é a última sobrevivente, de facto. O Mário era no sentido de viver lá mesmo, e depois tu entravas naquele compartimento onde ele vivia, e tu andavas por cima de telas e pincéis, quadros do caraça, era um louco, era um... nesse sentido era muito... tem tantas histórias. Eu vou contar uma. Conta. Vou contar uma história de Mário Alberto. Deus do Senhor. Estás aqui a fazer um... Porque isto é o Mário Alberto, mas vou contar, eu vou contar. Eu estava casado com a João, estávamos lá a fazer uma revista, aliás, devo dizer que eu fui, eu e a Maria João Abreu, éramos casados e fizemos uma coprodução com o Hélder Freire Costa, que ainda é o empresário hoje do Maria Vitória, o único sítio onde se faz revista e eu tiro-lhe o meu chapéu, eu tenho esse mérito, pronto, de sobreviver, não é, com uma força especial, mas... e eu disse ao Costa, ao Costa, o Mário já não faz revista a uma data de anos, pá, não faz sentido, pá, o Mário tinha tudo a ver com isto. É pá, está bem, mas não é por culpa de ninguém, o gajo é assim, eu sei que ele foi para outros mundos, outras... ele teve uma mulher em Espanha, ele tem um filho da Maria do Céu Guerra, o Xanguito, enfim, em termos do setor feminino era um homem muito... Feliz. Muito feliz, muito feliz, muito feliz e muito assediado e eu convidei para fazer a última revista que ele fez no Parque Mayer, que foi uma revista fabulosa, pá, tenho de dizer isto porque, por causa desse tal preconceito em relação à revista, não se fala destas, apagou-se um bocado a história daquela coisa. Isto era uma revista extraordinária, tem a palavra a revista. E em termos de cenários, portanto, cenograficamente falando, a começar por ser o Mário Alberto o diretor plástico da revista, era uma coisa deslumbrante. Porquê? Como está a dizer? Porque é isto mesmo, é... As pessoas estão a ouvir, não? Sim, sim. Enquanto estás a pensar. Isto é o Carlos Gonçalves, aqui do lado direito, que já morreu, que era um ator que já não fazia também, lá venho eu, mais o burro. Ah, isto do burro é um... É para isto do burro. Eu contei esta do burro. É para esta história do burro, é para esta história, essa história do burro vais ter que contar, mas acaba, termina essa história, não é? Pronto, e ali atrás já está um cenário, por exemplo... Já é do... É do Mário. É que não era só do Mário, era que ele convidou sete cenógrafos para cada um fazer dois ou três maquetes, fazer duas ou três maquetes, para ser um espetáculo com uma variedade plástica, percebes, impressionante. Portanto, tinha uma riqueza plástica incrível. Tinha cenários lindos, pá, do António Casemiro, do Otávio Pelérico, do Juan Suntulho, do Jorge Rosa, ou seja, ele rodeou-se de malta que também que já há muito tempo não fazia este tipo de espetáculos, faziam outros, faziam coisas, sei lá, para o Tieto Aberto, para ali, para lá, para cinema. Aliás, o Mário também trabalhou muito para cinema. E conseguiu-se juntar ali um elenco fabuloso de cenógrafos. E não só, claro, de um elenco fantástico de atores e de autores. Conjugou-se ali uma certa coisa muito, muito, muito giras. E o Mário é que disse, pá, vou fazer como antigamente. Malta, antigamente era assim. Convidava-se os colegas, o barato deles, cada um fazia um ou dois maquetes, pá, era tudo muito mais variado, muito mais belo, e foi o que aconteceu. nesta revista. Pronto, estou a dizer isso porque, por acaso, há essa relação. E agora, já que não foi por acaso, abriu o Calhas, mas não foi por acaso, está aqui esta, esta, isto, eu sei que guardas com muito carinho esta peça e esta situação, e esta relação que criaste aqui com este burro. O burro, o Aníbal. O Aníbal, isto, eu aconselho toda a gente a ver esta, depois com calma, vejam a relação que o Zé tem com o Aníbal, porque isto é um ator que está aqui, um ator que tu ensaiaste. Completo. À base da cenoura. À base da cenoura. Resumidamente, Zé, explica-me aquilo que já me contaste. O que é que está aqui a acontecer? Pronto, eu lembrei-me, Fio, que tiveste a ideia, pá, vamos pôr um burro em cena, pá, a Beatriz Costa fez isso, há uma data de anos, porque é que a gente não há de fazer? Vamos embora. Então está, um bêbado e tal, que vem com o burro, porreio. E eu, epá, quando me arranjaram o burro, disse, epá, o gajo, olha, o truque é, ele gosta de cenouras à brava, portanto, se for só tu a dar-lhe cenouras, ele nunca mais te larga. E assim foi. Aí está, lá está. Porquê? Porque eu tenho ali as cenouras escondidas, só que eu fingia que o gajo queria era vinho, eu tinha a garrafa e dizia, não bebes, pá, epá, não bebes, pá. E o gajo dava-me com o focinho, e era um jogo, pá, giríssimo, pá. Sempre diferente de noite para noite, como é lógico, não é? E houve, ó, uma vez a malta estava sempre a rir do burro, porque o gajo estava sempre a dar cabeçadas. O gajo às cedas roubava-te a cena, porque eu tinha muito mais perda do que tu. Completamente, houve lá, isto era a cena do burro. No fim vinham-me perguntar, como é que você ensaiou aquela coisa do burro, como é que é possível? Eu dizia, não, isto é um truque de cenouras, mas depois eu explico. O burro vivia no Parque Maior, tinha lá o seu cantinho. Tinha, porque o ABC, infelizmente, já tinha sido deitado abaixo, e portanto, aquilo estava em escombros, e havia uma parte onde deu para pormos lá o burro a viver, com a palha todos os dias, aquilo tudo, não sei o que. É claro, não se ia estar a transportar o burro para aqui e para lá. E quando acabou a revista, o burro foi para a minha casa, até sempre ficou o meu grande amigo. O burro ficou a viver contigo naquilo. Ficou, 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 foi para a minha casa no cartacho. Não é uma história magnífica, isto é magnífico. É verdade. É verdade. Tinha um carinho de história. E, por acaso, está ali aquele senhor ao lado, o Carlos Gonçalves, que é um ator que eu faço questão, já fiz nas redes sociais, de falar dele, porque era um ator, é muito raro, sabes, aqueles atores burlescos, aqueles atores, pá, felinianos. Muita expressão. Muita expressão e uma coisa, olha, para isto, e depois era um comediante fabuloso, pá. Mas que, enfim, não teve a expressão que deveria ter tido, porque depois, pertenceu a uma época, lá está em revista, depois aquilo começou a ir um bocado abaixo, depois ele também foi para outros sítios, sei lá, pronto, o Carlos Gonçalves. Ficou estigmatizado, não é? Sim, sim, sim. Pela revista. E este, deixa-me só dizer, isto fez-lhe muito bem, ele, pronto, foi uma pessoa que tinha problemas com álcool, com ansiedade, as vidas, enfim, não interessa, isto rejuvenesceu, ele teve, tivemos para aí um ano e tal em cena, fizemos uma torneia do Caraças, o Carlos curou-se disso, inclusivamente, e deu-me esse prazer também poder... Dar-lhe um sentido. Dar-lhe um sentido, não é? Dar-lhe um ator que estava abandonado, entre aspas, e ele aqui connosco ainda teve uma época maravilhosa. Pronto. Muito bem, muito obrigado. Ah, só aquela história, desculpa, porque é muito engraçado, para tu perceberes que é o Maré Alberto. A irmã da Maria João, a minha cunhada, a Xana, estava no escritório do Maria Vitória, do nosso teatro, portanto, estava a representar-nos também, o Hélder Costa tinha alguém e nós tínhamos lá a Xana, também no escritório a produzir, e um dia o Mário ia sempre ali ao Bibicas, que era o cafezinho em frente ao Maria Vitória, onde eu estava dez minutos antes da peça, pronto, beia alguns cafés e tal. Aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa, e comiam a chamar o Zé, onde é que está quase a começar a coisa. Pronto, são outras histórias também, mas eu adorava. E o Mário Alberto, epá, beia sempre um copo, e eu levava, dizia-lhe sempre, epá, o Mário trago-te um garrafão do cartaz, e um dia apresento-lhe a minha cunhada, disse-lhe, Mário olha, quero-te apresentar a minha cunhada, a Xana, a Alexandra, e ele faz isto, há dois bilhinhos, ah, prazer, é muito prazer, ou seja, chega aqui, pá, tu já viste o que era, eu, a mamar nas tetas da tua cunhada, e tu a dez metros a dizeres, viva a república, viva a república, isto é o Mário Alberto, mas à frente dela, desculpa a expressão, mas foi assim, o Mário Alberto. Já viste o que era? Com ela ali, e ela ali. Ela, ou se eu não, eu a mamar aquelas tetas, e tu, viva a república. Mas foi assim, dois beijinhos e isto logo a seguir, por exemplo, tu já viste o que era, eu a mamar nas tetas da tua cunhada, e tu a dez metros a dizeres, viva a república, viva a república, isto é, a minha cunhada, a Xana, epá, isto, chorou a rir, eu chorei a rir, não havia nada a fazer isto, só um, isto é uma coisa, ninguém está à espera. Ninguém está à espera, ninguém está à espera, ninguém está à espera. Não, não, isto era o Mário Alberto. Ninguém está à espera. Já viste o que era? Já viste o que era? Para ela perceber, para ela dizer, pá, você, mas desculpa. Isto é o maior elogio, que se pode fazer, que não é ofensivo. Não, 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 não. Isto vai para além da ofensa, isto é uma homenagem. Isto é uma homenagem, uma peça de teatro, uma performance, isto é uma história que está aqui a ser contada, é maravilhoso. Mas o Mário tinha estas coisas, assim, percebes, não tens noção, histórias daquele tipo, pá. Por isso é que realmente foi muito bom o sobrinho, um grande abraço, lembrar, porque o tio foi uma figura de Lisboa incontornável, uma figura de Portugal. Não sei se o Ricardo está ligado às artes, mas teve um fio, teve um tio que era um grande artista, era um grande artista. A todos os níveis. A todos os níveis. Grande Mário. A minha sogra é um Power Ranger, é o nome do nosso patrono, que faz a seguinte questão. Boa tarde, Lorde. José e Equipe Amalupeleza gostaria de perguntar ao José Raposo. Se a certa altura não fica difícil perceber o limite entre aquilo que são as personagens e a sua personalidade? E como é feita essa gestão a nível emocional, principalmente em personagens que exigem lados mais negros? Isto é sempre aquela questão, aquela dúvida, aquela curiosidade que toda a gente tem na nossa profissão. Conosco, não é? Pois, sim, sim. Como é que tu respondes a isto? Opa, vamos a ver, a propósito daquilo que estávamos a falar há bocado, que eu não sou muito estudioso das personagens, as pesquisas que obviamente que se terá que fazer em relação a, principalmente históricas, etc. Mas eu sou muito intuitivo. Não sou eu que digo, são de facto as pessoas. Eu sou muito intuitivo. E eu acho que a vivência, a experiência de vida, etc. Dá-nos um curso que mais ninguém pode dar, onde tu durante o nosso percurso de vida conheces todo o tipo de gente, todo o tipo de personalidades, fazendo-te por isto também. Obviamente sou observador, um observador natural somos, não é? Faz parte da nossa forma de estar. E depois tenho, epá, penso que tenho uma intuição porreira para apreender nas personagens características que sejam muito próprias. Porque, sei lá, porque também vi muita gente, vi muitos filmes, li também, muito, etc. Estás com muita gente? Sim. Que é importante também? Sim, estou com muita gente também, e vivi no campo, vivi na cidade, sei lá. Eu acho que essa é a principal fonte onde a gente vai beber. Eu tenho, eu reduzo-me aqui, naturalmente a minha experiência é muito mais resolvida que tu enquanto ator, e mesmo de vida. Mas eu começo a notar isto, e seguramente contigo a coisa ganha uma outra dimensão. Não és uma melhor pessoa também, porque tens feito tantas personagens, ter vivido tantas vidas e... Entendem, entendo, entendo, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque nós encarnamos, não é, essas personagens, essas personalidades diferentes e ganhamos muito com isso, não é? E percebêmo-las, não é? E percebêmo-las, exatamente. E portanto, emocionalmente é tudo muito mais rico. Nós, sim, estás a falar, a própria pessoa fica muito mais rica. É óbvio, é lógico. Epá, e depois, quando as pessoas na rua nos abordam, não é? Há aquela questão, depende muito das pessoas. Há colegas que ficam um bocado incomodados, há colegas que... Eu, é a coisa que eu mais gosto. É que ainda ontem estava a fazer o... O Chicago? Não, não, o Pedro dos Malandros, ali no bairro de Marvila, que era lá a casa do gás e a horta, não sei o que, aquela história da horta com a Isabel Rute, pá, que me deu um prazer enorme, eu nunca tinha trabalhado com ela. Uma mulher... Uma senhora. Uma senhora, uma senhora extraordinária. Pá, ofereceu-me, aliás, o livro da biografia dela, que ela fez em poesia, através das fotografias, foi escrevendo poesias que achava que tinha a ver com aquela época, com aquela foto, ou não assim. Então, aproveito para dizer, eu quando posso, aproveito sempre para falar de nomes, certos nomes. Fazes, inclusive, com bastante regularidade no teu Instagram e acho que é muito meritório esse trabalho. Vale o que vale, mas ficas com a consciência tranquila que estás pelo menos a... Exatamente, a deixar alguma coisa. Alguma coisa. E, pode ser, uma senhora, apareceram várias pessoas que vieram até comigo, pronto, como vão ter contigo, obviamente, connosco, porque somos figuras públicas, mas a dizer-me, olha, eu aqui há não sei quantos anos estive consigo nas portas de Santo Antão, em frente ao Coliseu, e eu disse-lhe, poxa, se calhar estava a fazer uma coisa do Filipe ali no politema, era, era, mas não é o que você estava a fazer, foi que você veio ter... eu mandei-lhe uma boca, disse-lhe não sei o quê, e você ficou a falar comigo, e esteve para ali, estivemos ali a falar 20 minutos, ou meia hora, e você, pá, eu lhe o adorei. E eu moro para aí, neste bairro, quando soube, pá, cá o Zé Rapaz, eu vou lá até com ele, para lembrar-se. Ela era de Marvila, portanto. Ela era dali, exatamente. E a senhora diz que já estava ali desde de manhã, à espera que eu saísse do decor e tal, para vir falar comigo. Essas coisas são super gratificantes. São impagáveis, não há preço. Não há preço. Uma pessoa que se presta a vir ter connosco e a agradecernos. Exatamente. Eu percebo, pá, eu já tive uma fase na minha vida em que eu era, estupidamente, arisco a esse tipo de contactos, pá, ficava incomodado, ficava incomodado. Não, não, eu estou a ser estúpido. Muito estúpido. Muito estúpido. Isto vem, isto é, isto não é, isto não é a paga ou a consequência do meu trabalho. Não, não, é mais do que isso. Isto é a benesse do meu trabalho. A benesse, exatamente. É isso. Não é? É. Porque há pessoas que dizem, ah, isto agora tem que ser incomodado pelas pessoas, que chatice. Não, 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 não. O ser incomodado, tu não estás a ser incomodado, tu só estás a receber amor. Exatamente. E carinho. Exatamente. Fora do teu local de trabalho. Claro. Isto não é maravilhoso. Isso só pode acontecer nesta profissão nossa. Nesta profissão. É o reconhecimento melhor. É isso. Mas eu acho que o tempo permite-nos também perceber isso. Se nós crescermos bem, chegamos a essa conclusão. Sim, sim, sim. Tem razão. Aqui o I8C. Boa noite a todos. Excelente convidado. Um dos grandes atores da nossa história. Sempre o considerei um ator completo. Facilmente criei empatia no público. O que lhe daria gozo fazer? TV ou teatro? Se lhe dessem dinheiro e liberdade criativa? Isto nem se pergunta. Não se pergunta, não é? Se sente que ainda lhe falta fazer um projeto de sonho, um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. E ao teatro, claro. Obviamente. Eu penso que qualquer... Tu tens feito pouco teatro, Rui. Eu fiz três, quatro peças todas de comédia. Fizeste uma turnê com o Heitor. Fiz com o Heitor e com a Custódia Galhego. E com a Custódia, exatamente. O Guru. Sim, sim, sim. Gostei muito. E quero voltar a fazer, como é lógico. Portanto, olha, uma destas... Tens que fazer. Aquilo que gostava muito de trabalhar contigo. Temos que fazer. Isso tem que acontecer. Sabes que é... Pronto, o teatro... Eu estou aqui a rolar bem, mas eles estão a ver também a garrafinha. O teatro, epá. O teatro tem aquela magia de teres o público em frente. Pronto, isto é... É a coisa óbvia, não é? Tens a reação imediata, pronto. Estás a... Ou dizes uma graça ou algo que seja para emocionar. E tens ali uma reação. Curiosamente, agora a fazer o Chicago, epá, deparei-me com a história das máscaras, não é? Que é uma relação diferente. Que tu tens a reação, risos e tal. Mas olhas e não vês a pessoa a rir, não vês a expressão facial. E é uma coisa estranha. Tu olhas muito para o público. Tu gostas de ver a reação do público? Gosto, gosto. Tu olhas nos olhos do público? Sim. Por exemplo, aqui no Chicago tem uma interação direta. O personagem há tantas... A personagem... Fala mesmo com eles. Portanto, aí há mesmo essa interação. Mas... Regra geral, tu fazes questão... Sim, tenho ali um pescar... Não é um pescar de olho, isso é outra coisa. Mas tenho uma perspectiva, pronto, vá, digamos, da... Há colegas, como sabes, há de uma quarta parede que existe, não é? Não, eu gosto muito do público. Tenho que lhe dizer qualquer coisa. Não, mas pronto, estava a dizer... Teatros? Me dá-vos a dizer se eu tinha feito teatro. Pronto, se tu tinhas feito teatro, é outra coisa, não é? Claro que é. Quando uma pessoa tem aquela plateia ali e no fim falam connosco e pronto, é uma coisa muito mais direta. E eu inclusivamente, como tinha dito há bocado, quando não há nenhuma perspectiva, eu faço por acontecer. Produzo. Produzo. Ainda nem disse nada a ninguém. Nem sei ainda qual vai ser o timing, mas eu vou fazer agora uma... vou produzir, ou co-produzir. Estou aí a ver. Porque espaços há poucos em Portugal, costuma-se a destruir teatros e não construir. E um gajo tem que andar ali à procura onde é que pode ser. Mas quero fazer uma coisa com o Luís Alberto. Porque o Luís Alberto fez 86 anos, é um grande ator, sou amigo dele, etc. E admirador. E pá, e quero fazer, pronto. E vou fazer uma coisa, eu e ele. Vamos fazer os dois uma peça. Ah, estou a ter certo. Ah, sim, pois... Se não vai lá. Se não vai lá. Aqui está ele. Ah está, o grande Luís Alberto. O Luís é um... Quantos anos tem? 86, fez agora 86 anos. Está muito bem, felizmente. E já encontraste o texto para isto? Já, 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 já. E pronto. Peça para dois atores. Sim, para dois atores. Uma coisa que o Jaquim Nicolau dirigirá. Porque eu vi isto com o Jaquim Nicolau há uns anos. E... Vimos em França. E vimos esta peça... E fomos mesmo ver peças para fazer uma turnê. E acabámos por fazer com uma, na altura. Uma comédia muito engraçada que fazia uma matrafona, não sei o que, não sei o que. E depois houve uma que ficou em carteira. Pá, isto é para fazer com um ator mais velho e tal. Não sei o quê. E na altura falámos com o Nicolau, o Brainer. E o Nico... Tu conheceste o Nico Alvarez. Vamos fazer... Pá, espera aí. Agora não pode ser. Amanhã depois... Ele estava a falar com o Nico, mas ele estava em outro sítio, em outra reunião, à mesma altura. Isso, pois exato. Estava já a fazer um filme também. Exatamente. Preciso mesmo que estavas a falar com ele, ele já estava a fazer... Portanto, aquilo nunca deu. O Nico tinha sempre milhões de coisas para fazer. E o Nico é outra figura. O Nico Alvarez é uma referência para mim. Insubstituível, não é? Muito inspirador. Muito inspirador. Muito, muito. Foi também para mim muito importante. Mas pronto, e... Então isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Eu já disse ao Luís, pá, vamos fazer isto. Pá, mas tu vê lá, isto tem que ser com calma que... Não, com toda a calma do mundo. Lá está. Vamos para a praia, ensaiar, para umas cervejarias. Mas há uma peça muito, muito... É uma peça muito gira que eu quero fazer. Portanto, isto é o que está mais ou menos em carteira. Sim, sim. Não é propriamente um sonho, um sonho que parece que é algo inatingível. Sim, sim, sim. É um projeto que vai acontecer. É, vai acontecer. Seja daqui a seis meses, daqui a um ano. Exatamente. Mas vai acontecer. Vai acontecer que eu quero muito fazer. Portanto, produzir, co-produzir e... Co-produzir e representar. Isto de interpretar. Exatamente. André Rocha, boa tarde. Sempre segui atentamente o trabalho do José Raposo, pois é um artista carismático, do qual é impossível passar em diferente. Subscrevo. Gostaria de saber se nestes anos de carreira houve algum momento em que quisesse desistir e mudar de vida. E qual foi o pior momento da sua carreira e o que aprendeu com isso? Muito obrigado e votos, sucesso e felicidade. Todos nós tivemos as nossas sobrecidas. Todos nós, obviamente. Tiveste a tua também. Também tive, claro que sim. Sim, mais do que uma. Eu lembro-me sempre de uma travessia fabulosa que foi extraordinária. O que eu me diverti, o que eu me diverti nessa travessia. Mas é que às vezes obrigam-nos, as travessias obrigam-nos... Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. É a inventarmos e... E a crescermos a todos os mesmos. E a crescermos. Uma altura em que eu e a João tínhamos tido o nosso primeiro filho, o Miguel, que está no Chicago e é um... E muito bem. Muito bem. É um orgulho do Caraças realmente teres um filho que de repente faz o que tu gostas de uma forma esplêndida. E o Miguel é um ator fantástico. Pronto. Então ele tinha nascido e nós, obviamente, como casal, que tinha começado a sua profissão e a sua vida e essas coisas todas nos primeiros anos. Tínhamos dificuldades, lógico. E em Lisboa, de repente, por isto ou por aquilo, não havia trabalho aqui, não havia ali, não era. É pá, fazia qualquer coisa. E decidimos ir para o Porto. Porquê? Porque nessa altura dos anos 80, no Porto, havia muitos shows nas discotecas. Em Lisboa também havia alguns. Eu cheguei a estar no Acapulco e não sei o que. Era muito engraçado porque era um mercado também porreiro. Nós acabávamos o teatro e fazíamos um show às duas da manhã e outro às quatro da manhã. Ah, pois é. Não havia as novelas, mas havia os shows. E normalmente casas de alterno. Era fantástico. Aquilo bafão mesmo. O bafão. Mas elas, olha, eu digo sempre isto, foi do meu melhor público. Porque elas, as meninas, pronto, que estavam a trabalhar, quando, na hora do show, o meu amigo... Calou. 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 Não há vidas, nem beijinhos, nem braços. Está o artista representado. Mas, a sério, mantinham aquela meia hora ali, num silêncio. Maravilha. E que tipo de reportório é que tapunhas? Normalmente eram sketches. Comédia? Sim, comédia, claro. Sempre comédia, claro. Sim, sempre, sempre. Eu e a João fazíamos uns duetos, sempre. E depois com uma fadista pelo meio. Ou seja, entre cada sketch havia um... Era uma mini revista? Sim, sim. Pode-se chamar. Poder-se ia chamar assim, variedades, não é? Sim, durante bem a hora. Mas havia mercado para isso. É engraçado. É uma coisa que... Impensável hoje. É impensável. É impensável. É impensável. Estás num bar e de repente para tudo. E agora é o momento de variedades. A próxima vez não há. Não, agora é impossível. Mas, na altura, fomos ao Porto e... Cediaram-se lá? Cediaram? Sim, mas decidimos mesmo ir... Epá, vamos... Isso foi uma loucura. Foi numa noite. Aquelas coisas... Epá, vamos para o Porto. Vamos embora. E há de acontecer alguma coisa. Já tínhamos ouvido o que havia, umas casas, assim, assim. Chegámos lá. Não sei se foi à meia-noite, dois da manhã, sei lá. Ainda era na Avenida dos Aliados que paravam as caminetas. E virámos-nos para o paquete, para o rapaz que lá estava, a tirar malas, assim. Olha, assim, uma boate, uma discoteca onde haja as suas. Ah, Sr. Raposo. Sr. Raposo, não. Não, ninguém me conhecia, claro. Olha, o senhor... Olha, foi para mim e para João. Ah, olha, vai sempre em frente, está a ver ali o hotel, a câmara, o cursel, continua aí uma coisa que é muito jeitosa, de certeza que vos aceitam. Então fomos. Era o Pérola Negra. O teu primeiro trabalho no Porto foi no Pérola Negra. Não, não, não foi porque eu cheguei lá com a João e percebeu-se o que era aquilo. Se é que só vivo é uma coisa que se calhar não é bem. Ainda não estamos tão desesperados. Deixa isso, vamos tentar primeiro o outro. Exatamente. Pronto, se tudo correr mal, devemos vir aqui. Mas olha que foi meu, olhámos para aquilo fora, estamos de rindo. Bem, continuámos, isto é pá, histórias de graças, continuámos os dois, a pé. Pá, porque nem sequer tínhamos hotel, mercado, pensão ou nada. Não foste assim mesmo à maluca. Mesmo à maluca. Eu fiz isso com a João. Fomos andando, entrámos numa discoteca, onde estava, falámos com o porteiro, olhe, somos atores, temos aqui uma roupazita e tal, fazemos uns sketchers, umas coisas, e queríamos falar com alguém que seja agente, quer dizer, que... Seria responsável. Olhe, olha lá com o Sr. Fernando, era o Fernando Santos Alverso, está aqui o Sr. Fernando, espera aí, olha o Sr. Fernando, olha estes dois. O homem falou connosco, estou-te a dizer, isto é mesmo verdade, isto parece de filme, o homem falou connosco e no dia a seguir estávamos a fazer o show com a Maria da Luz, fadista do Porto, que ele arranjou. Ele disse, tenho uma fadista, senhor, vocês fazem o show pelo meio, quero começar amanhã, pronto, depois é amanhã e depois tenho outra boata onde vocês vão, não sei o quê. A partir dali ficámos no Porto, não sei quantos meses, a ganhar. Bem? Bem, porque era, não há recibos, não há nada, aquilo era pronto, era o dinheiro em notas. Dinheiro que vem, é o dinheiro que fica aqui no bolso. No bolsinho, é pá, isso afou-nos a vida nessa altura. Por exemplo, o que seria uma travessia, o que estava a ser uma travessia do deserto, foi transformado nisto porque nós decidimos, porque nós tivemos a iniciativa. Não, mas está aí o exemplo paradigmático de como resolver uma situação de dificuldades, porque às vezes as pessoas ou queixam-se, ou choram, ou culpam os outros, ou ficam ressabiados. Pá, vocês foram literalmente de armas e bagagens. Sem rumo. Sem rumo, bater literalmente à porta. Mesmo, foi mesmo. E, pronto, e conseguiram. Conseguiram. E se querem ainda pensar... É pá, se cair aqui o Pérola Negra. Não, mas... Calma, deixa... Fiquem para amanhã, se não conseguirmos. E, de repente, conseguiram resolver a vossa vida. Foi extraordinário. Foi extraordinário. E, numa outra altura, também... O Porto, por acaso, está muito presente na minha vida nesse sentido. Houve uma altura também em que eu e a João tínhamos... Por isso é que eu estava a falar no Miguel. João Miguel tinha crescido. Entretanto, já conhecíamos as pessoas e tal do Porto. E fomos de alcofa com ele. Portanto, fomos para lá para trabalhar nas discotecas e tal. Entrámos ali na Rua da Algaria numa pensão que era baratinha, claro. Ficámos lá com o bebê. Conhecemos uma senhora que estava na pensão e pedimos a ela ajuda para tratar de um menino. Para fazer babysitting. Que aconteceu também uma coisa extraordinária. Quando fomos embora, a senhora chorava. Que era já quase o seu filho. Exatamente. Foi uma coisa muito engraçada. Mas, não foi logo no primeiro dia. Então, levávamos o Miguel para as discotecas. A alcofa ficava no camarim. Portanto, duas da manhã, três da manhã. Era mesmo o menino na mão das meninas, neste caso. O que é certo é que... Eu emociono-me quando me lembro disto. Olha que do outro dia estavas a chorar por causa do poema do Peixoto. E eu agora lembrei-me disto e emocionei-me. Porque foi uma fase extraordinária em que o meu filho foi muito bem tratado. No meio em onde, se calhar... Onde ninguém pensa que pudesse isso acontecer. Ninguém pensaria que houvesse amor, carinho... E aquelas meninas, pronto, que tinham ali o seu modo de vida. Epá, trataram do meu filho. De uma manhã extraordinária. Eu não me vou esquecer nunca disso. Mas agora fico eu sem palavras, não é? O que é que eu te posso dizer? Obrigado pela tua partilha. E às vezes... Mas sabe bem falar, pá. Eu sei que... E tu és... Nós somos muito parecidos. Tu acho que já te tinha dito isto. E... Tinha que sair. Saiu. E obrigado pela tua partilha. Vamos mudar de assunto. Agora lá? Sim, sim. Epá, desculpa. Só que, de facto, isto aconteceu. Porque... Porque a partida não é, de facto... Não seria uma situação normal. E pronto, epá. E nós estamos muito gratos àquelas pessoas que nos ajudaram naquela altura e que, supostamente, pelo que se institui, epá, num sítio daqueles, um lantro e tal e um bebê. Alguma vez ele ia estar ali e ia por o meu filho ali no meio daquelas pessoas. É verdade. E elas trataram-me lindamente e nós, enquanto estávamos a trabalhar, elas estavam com o bebê, mas estavam... foram maravilhosas aquelas pessoas na altura. E foram meses, já. Não foi, assim, uma coisa... Quando é que, então, tu consegues dar o... Pá, desculpa, a expressão. O salto. O salto, não é? Sim. E sais dessa necessidade porque, no fundo, não estavas aí. Não é que não fosse... Não é que fosse algo vergonhoso ou... Mas não devia... Era uma solução B, digo eu. Porque tu o que tu querias era estar em palco. Sim, sim, sim. E ter a tua... Sim, claro. Quando é que tu... Sabes que... Eu tenho um grande problema. Eu tenho um grande problema.